Ontem, dia de Nossa Senhora de Fátima, a igreja do Abolição II aqui em Mossoró, viveu o encerramento da festa em homenagem à Padroeira. A festa que celebra a Padroeira do bairro Abolição II em Mossoró foi encerrada nesta segunda-feira. Vestidos de azul e branco, os fiéis se reuniram para o encerramento na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Devota da Santa, Clara Cristina veio comemorar o aniversário e agradecer as graças alcançadas. Quando vem aquelas dificuldades que a gente passa, as situações da vida, aí a gente corre logo à Nossa Senhora. Por quê? Porque ela leva o Pai. E se a gente tem fé, coragem e força, botar nosso joelho no chão, você pode ter certeza que a graça chega. A celebração foi presidida por Dom Francisco de Sales. Como esta foi a primeira visita e missa do novo bispo de Mossoró à paróquia, os fiéis prepararam uma recepção para o sacerdote. Esse é o momento que a gente vai, pouco a pouco, passo a passo, conhecendo a diocese. Então, a Eucaristia começou justamente com esse momento de acolhida a nós, de encontro, de abraço também da comunidade. É o momento no qual a comunidade se fortalece, porque a festa é sempre essa injeção de ânimo na vida, na devoção, na caminhada pastoral de nossa igreja. Então, é uma alegria poder celebrar com a comunidade e sentir, de fato, o impacto da presença de Maria na vida dessa comunidade, no coração de Nossa Diocese. Na igreja e nas ruas, não faltou devoção à Nossa Senhora de Fátima. João veio acompanhar a procissão com a roupa do trabalho. Tudo para não perder uma tradição de fé que começou com a mãe dele. Todos os anos eu venho, né? Eu fico muito feliz porque minha mãe sempre foi devota, né? E eu não podia deixar de ser também, né? Eu sempre acompanho essa feirinha aqui da festa. Hoje chegou o dia dele, né? Que é o dia da procissão. Então, eu saí do trabalho, aproveitei e já vim direto para não perder a procissão. A procissão luminosa encerra a festa de Nossa Senhora de Fátima aqui no bairro Abolição 2, em Mossoró. Essa programação é uma entre inúmeras durante o mês mariano, o mês dedicado à Maria. Cada paróquia, em cada comunidade, se celebra o mês de maio. A Conferência Nacional dos Bispos, através do Regional Nordeste 2, disponibilizou um subsídio que pode ser baixado por todos para que possam caminhar, celebrando a liturgia e celebrando a devoção à Maria durante este mês de maio. Que assim seja para todos. É a imagem de Nossa Senhora! Aplausos! Aplausos! Obrigada.